Você gosta de música eletrônica? Você gosta de música das gringas? Então vem comigo porque hoje é dia de playlist gringa aqui no canal Pingo Nui. Salve, salve, tudo suave. E aí galera do canal Pingo Nui, estou aqui mais um dia com vocês. Sou eu, Marcos Lima, aqui no canal Pingo Nui. E hoje estarei fazendo para vocês uma playlist de música gringa. Tanto eletrônica quanto música pop misturada com dance. É aquelas músicas das gringas que todo mundo gosta de ouvir. Sia, Sia, Trills. Cake by the Ocean, D.N.C. Fade Dance, Alan Walker You were the shadow to my life Did you feel us? Another star You fade all your night Cold water Justin Bieber Everybody gets high sometimes you know And if you feel you're sinking I will jump right over Into cold, cold water for you By Your Side Jonas Blue Rockabye Cleãn Bandit I don't know if it's like that, ok? No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up there Stay up there You're gonna grow and have a good life I'm gonna do what I got Perfect Strangers Jonas Blue You were looking at me like you wanted to stay When I saw you yesterday Maybe we're perfect strangers Maybe it's not forever Maybe the night will change Maybe we'll stay together Need no reason why Come on, come on, come on Come on, come on, come on Então galera, é isso aí A playlist gringa do canal Pingo Nui fica por aqui Se você gostou da playlist, comenta aqui embaixo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e já ative as notificações Se você já é inscrito e ainda não ativou Aperta aí no sininho que tá aqui embaixo E ativa a notificação Se você ainda não assistiu a playlist de música sertaneja Ou de música gospel Tá subindo aqui, ó No izinho aqui em cima Vai aparecer pra você O link pra você tá assistindo, tá? A Letícia Gabrieli tá fazendo parte da playlist gospel Então se vocês gostam de música gospel Entra lá que ela tá cantando junto comigo Se você gostou dessa camiseta, ó Marca canal Pingo Nui Salve, salve, tudo suave E várias outras estampas Temos na nossa página no Facebook para venda Se você tiver interessado, tem lá Aperta em comprar e nos ajuda, tá? Porque o YouTube não dá dinheiro tanto assim, não Compartilha pra família, compartilha pros amigos Baixa essa playlist no Spotify Está escrito assim Pingo Nui, gringa Procura lá no Spotify que tá aí Pingo Nui, gringa Aí você baixa, curte no seu carro, curte na sua festa Coloca pra dormir Porque eu escuto música dormindo Principalmente essas Então essa playlist gringa pra mim É a playlist que eu coloco pra dormir Se bater 100 likes aqui nesse vídeo Vai ter playlist gringa 2 Com outras músicas escolhidas por você e por mim Tá? Então um grande abraço Um forte beijo no seu coração Tchau!